5 coisas que você está fazendo agora, vamos combinar que se eu acertar pelo menos 2, você tem que curtir o vídeo e me seguir. Primeiro, você está de meia ou descalço. Segundo, você ainda não curtiu esse vídeo e nem me seguiu. Quarto, você é humano. E quinto, você está tão distraído que não percebeu que pulei o número 3.